Olá pessoal, professora Gabriela de Biologia. Estamos aqui para resolver mais uma questão do Enem da Prova Amarela, questão de número 107. Acompanhe ela aí comigo na tela. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Então, olha só, ele trata a respeito dos antibióticos e a gente tem que lembrar que esses antibióticos atuam diretamente sobre o agente patogênico e não no hospedeiro, e não no paciente. Então, vamos analisar as alternativas e a gente já vai eliminando aqui a letra A de cara, quando ele diz o seguinte. Ativando o sistema imunológico do hospedeiro, eu não vou utilizar anticorpos contra o paciente, contra o hospedeiro. Então, a minha ação é direta para a bactéria, é direta para o agente patogênico. A letra B diz, interferindo na cascata bioquímica da inflamação, nesse caso seria uma ação indireta, quando ele fala que atuaria na questão da inflamação. Eu tenho que atuar em cima das bactérias que estão provocando aí o problema. Letra C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, também seria uma ação indireta, não faria sentido eu remover a toxina e a bactéria permanecer ali. Ela causaria um outro problema, um outro transtorno. Letra D, combatendo as células hospedeiras das bactérias, nesse caso aí, também não faria o menor sentido combater a célula do paciente. Nesse caso, eu entraria aí com a questão de danificar as células do paciente, do hospedeiro, e acabaria virando um problema bem maior. E aí sobrou para a gente a alternativa E, onde ele diz, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Então, é exatamente isso, os antibióticos, eles atuam no metabolismo da bactéria, impedindo sua reprodução, impedindo aí todo o processo de metabolismo que ele realiza. Então, é uma ação direta, é uma questão bem simples também, que já vamos direto na alternativa correta. Ficou bem claro que a letra E, tá bom? Então, olha só, acompanha aí comigo a resolução das próximas questões e até a próxima.